Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui contar pra vocês quais são os destaques desta quinta-feira, dia 5, no TV Foco. Olha, um dos principais destaques diz respeito à Xuxa, que vai participar como figurante da novela Os Dez Mandamentos, que está fazendo o maior sucesso na Record, vocês sabem disso, a novela é líder de audiência e tal, e a Xuxa resolveu participar como figurante. O que disseram é que a pontinha dela é tão pequena, ela vai aparecer ali atrás do Moisés, que o público quase não vai perceber que é a Xuxa. Mas ela aproveitou essa visita para registrar os bastidores da novela bíblica que vão ao ar aí no dia 16. Então no dia 16 a Xuxa mostra essa visita dela e também, muito possivelmente, essa sequência que ela gravou como figurante da novela Os Dez Mandamentos. Quer outro assunto que tomou conta desta quinta-feira? A história da Silvia Gravanel. Ela postou uma foto com o pai dela, o Silvio, e com a irmã Patrícia Gravanel. Os três vão participar do programa Silvio Santos, que vai ao ar no próximo domingo. E essa foto chama a atenção porque é a primeira aparição dos três reunidos, após a suposta briga da Patrícia com a Silvia, no encerramento do Teleton. Na ocasião que falaram, e o que foi confirmado pela própria Silvia ali, por mensagens nas redes sociais, é que a Patrícia teria pedido para ela ficar quieta, para ela ficar na dela. E aí, esse vai ser o primeiro encontro, a gente vai ver se o Silvio Santos vai comentar essa história. Será que ele vai ficar quieto a respeito disso? E uma última notícia desta quinta-feira também que tomou conta é o crescimento da Fazenda. A Fazenda, comandada por Roberto Justus, registrou um crescimento de 11% em audiência em relação à última temporada. Com certeza, o papel da Mara Maravilha, sem sombra de dúvidas, é grande no aumento dessa audiência, também como a entrada do Roberto Justus, que chamou a atenção aí, substituindo o Brito. Bom, esses foram os destaques desta quinta, e eu volto amanhã para contar os próximos destaques para vocês.